Hoje pela manhã Lula retomou as indicações ministeriais, mas dois nomes ainda não foram indicados. Simone Tarbet e Marina Silva. E há muita expectativa, elas vão ocupar cargos ou não? Na minha opinião não existirá futuro governo Lula sem Simone e Marina em cargos-chave. E ao que tudo indica elas vão sim ocupar cargos ministeriais. Só que tem me incomodado essa hipervalorização que a imprensa tem dado às duas para a vitória do Lula contra o Bolsonaro. Na minha opinião elas não interferiram em absolutamente nada para o Lula ganhar. Só que na sua opinião, o que você tem achado das últimas indicações ministeriais? Marina e Simone precisam ser ministras? E qual foi o papel delas para a vitória do Lula? Coloca nos comentários, deixa o seu like se você tem gostado das indicações de Lula até o momento. E claro, se inscreva no canal. E hoje pela manhã, como vocês já viram, até fiz vídeo já comentando as indicações, link aqui no card, Lula nomeou alguns novos ministros. Foram 16 nomeações e faltam ainda 13 cargos a serem distribuídos. E a nomeação que mais chamou atenção foi a de Geraldo Alckmin. Para a indústria, o vice-presidente vai ser também ministro. E isso está previsto na lei, tá bom pessoal? Algumas pessoas mandaram nos comentários no meu vídeo da tarde essa dúvida e é possível. E o Alckmin agora ele faz um tripé de muito bom gosto, podemos dizer assim, do Lula. Muito alinhado com o Haddad na Fazenda e também o Aloysio Mercadante no BNDES. Esses três são importantíssimos para o desenvolvimento social e também geração de empregos do nosso país a partir de 2023. Eu já fiz os comentários, o link tá no vídeo. E falta ainda a nomeação de Simone Tebet e Marina Silva. Foram as ausências que mais chamaram a atenção por parte da imprensa. Elas vão estar nos ministérios? Elas não vão estar? Existe muita expectativa? Muito porque a imprensa acredita, as duas, um papel muito mais importante do que elas realmente tiveram para a vitória do Lula. Na minha opinião, nem Marina, nem Simone foram fundamentais para que o Lula vencesse. Elas não mudaram em nada o resultado da vitória do Lula. Assim como o Bolsonaro não foi derrotado pelo episódio do pintou o clima com as meninas venezuelanas por conta do Roberto Jefferson e muito menos da Carla Zambelli. Todos esses episódios, apoio de Marina, de Simone, Zambelli, Bob Jeff, meninas da Venezuela, tudo isso não interferiu em absolutamente nada para a vitória do Lula e para a derrota do Bolsonaro. O que influenciou mesmo. E aí sim foi o fator decisivo. Foram dois, na verdade. Primeiro foi o Paulo Guedes falando que iria baixar o salário mínimo. Um erro completo. E depois a briga da Michele com o Carluccio no Palácio da Alvorada na terça-feira antes do debate da Globo. O Carluccio resolveu não ir ao debate. Bolsonaro ficou completamente perdido. E no primeiro bloco o Lula simplesmente jantou o Bolsonaro justamente nessa pauta do salário mínimo. E a imprensa, claro, não vai admitir isso porque ela não quer admitir que o modelo econômico do Bolsonaro, que ela quer empurrar o goela abaixo do Lula, foi um modelo completamente fracassado. Por isso que o Lula ganhou do Bolsonaro. Não foi Marina, não foi Simone, não foi Bob Jeff, não foi nada. Foi a fala do Paulo Guedes, certo? Mas é claro que não haverá governo Lula sem Simone Tebet e também sem Marina Silva. E tá difícil esse acordo, mas o acordo é sim possível. Tá bom, pessoal? É possível. Porque nós tivemos a informação do jornal O Globo que a Simone Tebet, ela queria o Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas isso acabou ficando para o Wellington Dias. O Lula ofereceu o Ministério da Agricultura, a Simone não topou. Mas a Simone aceita topar o Ministério do Meio Ambiente. Mas esse não é o Ministério da Marina Silva? O PT não quer. O PT não quer porque o nome da Marina não é um nome muito bem visto no mercado. Ela tem alguns problemas, vamos falar disso futuramente. E a Simone até topa o Ministério do Meio Ambiente, mas ela não quer passar por cima da Marina Silva, ela não quer passar por cima de outra mulher, porque isso pegaria muito mal. Então a Simone tá meio reticente, ansiosa em aceitar esse Ministério. Já a Marina Silva, ela foi ofertada a posição de autoridade climática, que seria um posto, um cargo, uma autarquia dentro do Ministério do Meio Ambiente, com status ministeriais. Só que a Marina, ela tá também meio receosa, ela tá inclinada a aceitar, mas o PT parece que não está disposto a entregar a autarquia da autoridade climática para a Marina Silva. A Marina, pessoal, ela tem um papel muito importante, porque ela é uma autoridade brasileira nesse assunto. Se todos esses pormenores forem ajeitados, Marina e Simone serão ministras do governo Lula. E tudo caminha para, sim, haver um acordo entre hoje e amanhã. Na sua opinião, a governo Lula, sem Marina e sem Simone, elas são fundamentais para a Frente Ampla? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. O Lula também tem dialogado para que a Simone Tepet possa ir para o Ministério do Planejamento. Isso foi o conversado, houve uma conversa do Lula com o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB. Nessa conversa, o Lula falou o seguinte, Simone vai estar no Ministério, sem sombra de dúvidas. Basta simplesmente escolher a pasta. E, além disso, o MDB vai ter outras duas pastas para poder escolher. Então, ao todo, o partido vai ter três ministérios. Vai ser um partido poderoso, porque o Lula está considerando a Simone Tepet como cota pessoal. Olha o prestígio que a Simone vai ter no Ministério do Lula e o poder que ela vai dar ao MDB. Então, vai haver uma pressão por parte do MDB para que a Simone Tepet aceite essa posição. Muito possível que o Lula também está jogando com essa pressão do MDB, que vai ter ali, da Simone, outros dois ministérios. Um ministério vai para o Senado e o outro ministério vai para a Câmara. No Senado, é o ministério do Renan Calheiros. Muito possível que o Renan Filho, o filho do Renan Calheiros, que foi agora vitorioso, vai ser senador, ocupe um desses ministérios. Talvez o Ministério do Transporte, talvez o Ministério do Planejamento. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos acordos do Lula com o MDB. E a Simone, pessoal, por que eu tenho falado que ela precisa estar no Ministério do Lula? Uma das coisas que está pegando é com relação à sucessão de 2026. O Lula já disse que essa é a última disputa dele. Acabou 26, acabou o mandato, ele vai aposentar. Então, existe uma corrida para a sucessão de 26. A Simone Tepet, ela queria uma pasta de destaque. No caso, o desenvolvimento regional, que é a pasta responsável pelo Bolsa Família. O PT estava muito receoso e entregar essa pasta para a Simone deu para o Wellington Dias, que foi governador do Piauí e foi vitorioso, seria senador em 2023. Porque essa é uma pasta histórica do PT. E entregar para a Simone Tepet poderia formar aí uma candidata forte para disputar com o partido em 26. Certo? O problema é que se não for entregue uma pasta de destaque para a Simone, ela pode ficar fora do governo e virar uma espécie de ombudsman da oposição. E nós vimos que a Simone Tepet ela se tornou uma queridinha da imprensa. Lembra quando a imprensa no primeiro turno alardeava a Simone e ela nem voto tinha? Não, agora a Simone cresceu. Crescia dentro da margem de erro. Uma papagaiada toda, mas ela era colocada como sendo a vitoriosa no primeiro turno. E agora, como nós falamos no início do vídeo, a imprensa acredita uma vitória do Lula à Simone Tepet que não existe. Não existe. Simone não tem esse papel para a vitória do Lula no segundo turno. Pelo menos essa é a minha opinião. Então a Simone, fora, sem um cargo no governo Lula, ela pode começar a se tornar um símbolo de oposição. Então tem que ver qual é a melhor posição. Simone dentro do governo uma pasta de destaque ou ela fora virando destaque da oposição. Só o tempo vai dizer. Não tem como nós afirmarmos isso agora. Só que com relação ao nome da Marina Silva, como eu falei no decorrer do vídeo, o nome da Marina Silva tem muita resistência para ela virar ministra do meio ambiente. E um dos problemas da Marina é que ela já teve embates com o Lula no passado, na época que ela foi ministra. E ela é vista como uma figura muito radical no ponto de vista do meio ambiente. Isso pode atrapalhar as relações do desenvolvimento da agricultura e trazer problemas no mercado e o Lula não quer esse tipo de problema. Só que tem a questão da Marina Silva ser a maior autoridade climática do Brasil no exterior. Então, é importante colocar a Marina Silva como sendo ministra do meio ambiente ou dar um cargo de destaque à Marina Silva. Ela precisa ser a, de fato, a grande autoridade do país na pasta do meio ambiente ou nas questões climáticas. Então, tá esse aqui de procurar todo. É óbvio, frente ampla é difícil, política envolve interesses, interesses mais distintos e é necessário que as pessoas sentem, conversem e consigam azeitar as relações. E o Lula precisa das duas, porque sem a frente ampla Lula corre um sério risco como nós já falamos, link aqui no card. A frente ampla é uma forma do Lula se proteger das investidas da imprensa e principalmente num congresso extremamente hostil e como nós vimos ao longo da votação da PEC da transição vai ser difícil. Se foi difícil agora, imagine em 2023 quando o congresso será majoritariamente bolsonarista. Uma situação bem, mas bem delicada mesmo. Por isso que sem frente ampla, na minha opinião, não existe o governo Lula.